o pessoal bom dia esse é o palco da manifestação pro bolsonaro amanhã dia 26 praça dos pioneiros em governador baladares tem algumas placas de apoio na pista vou caminhar mais adiante para visualizar então essa vai ser a dinâmica da manifestação amanhã a expectativa é de apoio absoluto aqui o governador baladares o qg bolsonaro aqui o pessoal está se mobilizando as placas ali hoje dia 25 está tudo sendo preparado para a manifestação amanhã nós vamos com força com força tem as placas de fora fora na avenida minas gerais e amanhã vai ser daquele jeito apoio total ao mito e aí nós estamos juntos aí fênix fênix canal em apoio a a manifestação pessoal já trouxe mobilizando aí ó amanhã começa cedo aí a galera aqui e estiver disposta aí ó partir das 10 horas da manhã o pau vai quebrar